Olá Alberto, que prazer, a nossa terceira participação aqui no Fala Codol. Hoje eu queria me ater a um tema, depois de toda essa repercussão, Alberto, da junção Chiquinho FC, Zito Rolim, eu preciso falar de algo aqui. E vou começar com uma frase que eu já disse certa vez no programa Cidade Notícias da FCFM, a sua grande audiência, e vou repeti-la agora para o Fala Codol. Quem não tem argumento contra o argumento, argumenta contra o argumentador. Parece estranho, mas eu vou já explicar. Eu te apresento um fato ou algo ocorreu, aquilo é verdadeiro e você se sente acuado com aquele fato, com aquele argumento. Qual é a tua única saída admitindo a tua incompetência para argumentar e contrapor aquele fato? Eu vou na vida pessoal do argumentador. É isso que a minha frase quer dizer. Trazendo para a nossa política, depois que houve a consolidação em todo esse final de semana, com toda essa movimentação dela que nós vimos aí, política entre Zito e Chiquinho FC, os que não têm qualquer argumento contra fatos, contra o que tudo isso representa na política de Codol, passaram a fazer ataques, sobretudo mentirosos, ataques que representam nada mais, nada menos do que a forma de agir daqueles que querem se perpetuar, querem ficar para sempre comandando o município de Codol e eu falo politicamente. E aí vem a frase, quem não tem argumento contra o argumento, argumenta contra o argumentador. O que eles fazem? Criam pequenos vídeos, que está na moda agora na internet, criam mentiras, espalham uma mentira como se ela fosse uma verdade e aquilo vai demonstrando nada mais, nada menos do que a covardia, nada mais, nada menos do que a falta de argumento, do que o temor, do medo, do pavor que essa união trouxe para o mundo político daqueles que não a seguem, daqueles que querem seguir pisando no povo, daqueles que querem continuar batendo na cabeça do pobre, naqueles que querem continuar apenas maltratando e se beneficiando desse maltratar. Como é que maltrata? A gente já mostrou isso diversas vezes no rádio, aqui na televisão, no seu programa, não precisamos detalhar. É faltando a merenda nas escolas, é deixando as crianças sem ir à escola porque não tem transporte. Como é que pisa na sociedade? Se pisa das piores maneiras possíveis que nós não precisamos aqui voltar a tratar porque as pessoas, o cidadão de Codó sabe mais do que eu, sabe mais do que você, Alberto. E eu queria apenas encerrar com esta frase para que você fique esperto, você que está me vendo nesse momento dentro dessa honrosa audiência. Eles vão tentar de tudo. Eles te mandarão vídeos todos os dias com as mais escabrosas mentiras. Mas você precisa saber separar aquilo que é verdade, aquilo que serve para você e aquilo que é apenas uma arma covarde dos que são puramente covardes e querem apenas se perpetuar no poder. Querido Alberto, muito obrigado pela gentileza de sempre. A gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau.